A gente atende os alunos com o ensino médio, nós estamos com uma turma de primeiro e segundo, o ano que vem primeiro, segundo e terceiro. E a forma de ingresso é pelo seletivo, eles participam de uma avaliação no final do ano, entram e tem as aulas da base técnica e da base comum. E é importante a gente destacar aqui, diretora, que é justamente o que nós estávamos conversando em off, essa proximidade que existe entre os alunos, primeiro ano, segundo ano, isso que também soma com o aprendizado da garotada. Com certeza, a gente tem uma galera bem unida, um clima bem gostoso entre os nossos estudantes, eles chegam aqui e saem totalmente diferentes, com uma união, como a gente está muito presente o dia todo, à noite, então, assim, a gente constrói mesmo um vínculo com eles, tanto entre eles quanto a gente e eles. E, novamente, é importante a gente explicar essa modalidade de uma semana aqui na escola, uma outra semana em casa. Muitas pessoas ainda têm uma dúvida sobre este ensino, gostaria que a senhora falasse para a gente. É uma modalidade da escola mesmo, é uma nova metodologia, o ensino de alternância. Eles ficam uma semana aqui, aprendendo todas as disciplinas do ensino médio e a técnica, da base técnica, e, no período que eles estão em casa, eles não ficam sem fazer nada. Eles vão com atividades direcionadas, eles fazem, concretizam aquilo que eles aprenderam aqui, juntamente com a família, e traz de volta para nós, em forma de relatório, em forma de atividades mesmo. E é importante a gente destacar para aqueles que nos acompanharam aqui na série de entrevistas pela TV Rio Gás, que surgiram o interesse em estar estudando aqui no Colégio Agrícola Oscar Soares, como que funciona, é prova seletiva. Acredito que, para o segundo semestre agora, a gente já vai ter uma data prevista, para a gente estar divulgando, para que atinja toda a comunidade e o entorno aqui da nossa cidade, para que esses alunos possam estar se preparando para essa avaliação. É uma prova escrita e uma entrevista.